Oi garotas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu tomei assim e assim hoje, ainda estou com febre, porque eu tomei chuva essa semana e chuva com frio, você já viu o resultado. Mas tudo bem, hoje já estou um pouquinho melhor, então para me distrair um pouco, não ficar pensando só em dor e em febre, falei vou fazer uma make, porque eu estava ultimamente sem tempo para fazer vídeo, para fazer nada. E antes de começar, eu queria mandar um beijo para uma pessoa, para a Ivone, nós conversamos por telefone essa semana, né Ivone? A gente falou pelos cotovelos, pensa que a gente falou tanto que ela fez até o almoço enquanto a gente estava conversando. A gente bateu um super papo, é uma pessoa super bacana, melhor ainda do que a gente via nos vídeos dela, fiquei assim muito contente de ter conversado com a Ivone, então a gente fez muita, trocamos muitas ideias, é muito bom saber que ela pensa exatamente como eu, a gente conversou sobre tudo, né? Então, Ivone, beijo grande para você, tá? Estou aqui de volta e vamos lá, né? Eu fiz já um olho e eu quis testar essa semana uma paletinha da Essence, tá? E eu sei que muitas de vocês vão me xingar, mas eu prefiro falar a verdade do que ficar, né? Cozinhando galo, enrolando. Então eu testei, fiz uma sombra com essa paletinha aqui da Essence, porque eles estavam vendendo a um euro, sabe? Tipo, aquilo que sobrou, eles estão tentando passar para frente. Então é com essa daqui da Essence, com essas cores aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem. Com essas quatro cores, tá? Um azul, isso aqui eu acho que é um tipo azul índigo, né? Eu não sei se dá para vocês verem exatamente a cor. É um índigo, o amarelo, um roxinho, é um roxinho, e esse aqui que é um prata meio escuro. Então eu queria testar, né? Para ver pigmentação e tal. E se eu posso ser sincera para vocês, tá? Me desculpem, mas eu não estou aqui para ficar falando bem ou mal de produto. Falo aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, de acordo com as coisas que eu gosto. Tá? Ainda bem que essa porcaria aqui custa pouco, né? Porque se custasse caro, tá? Eu acho que eu ia me xingar muito por ter gastado dinheiro por isso. Mas como eu peguei barato, tá? Eu fiz esse olho aqui, não sei se eu vou conseguir... Espera aí. Usando as quatro, todas as cores. Eu fiz esse olho aqui. Gente, eu juro para vocês que eu carquei a mão. Tá? Para conseguir, pelo menos, fazer com que saia, aparecesse um pouquinho a cor. Posso dizer que eu estou bastante decepcionada, tá? Aliás, ultimamente, a Essence está me decepcionando cada vez mais, tá? Sou sincera, tá? Vocês podem me xingar. Sei que tem gente que ama a Essence mais do que tudo na vida. Mas eu sou sincera com vocês, tá bom? E vamos dizer que você tem o produto pelo preço que você paga, tá? Então, a gente até que nem pode reclamar. Mas eu queria testar para ver. Eu achei que misturando essas quatro cores, sairia alguma coisa de, sei lá, diferente. De, 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 de... Uma coisa de diferente, vamos dizer assim. Realmente, olha, eu tive que calcar muito a mão para conseguir fazer sair alguma coisa, tá? Está realmente desaprovado esse... E eu tenho outras duas que eu vou testar, que eu vou fazer nos outros dois vídeos, que são cores mais claras do que essa. Eu vi a nova, a nova, a linha que saiu, né? Da Essence. Também sempre aquelas edições ilimitadas. E detestei as cores, tá? São cores muito... Eu ainda falei para o meu marido, isso aqui está parecendo cor de tinta para a parede. Sabe? Aquele verde, parede... Horrível, tá? Horrível, detestei. Mas não é isso que interessa. Então, vamos lá. Então, como é que eu fiz esse olho? Tá? Deixa eu... Chegar um pouquinho mais perto. Gente, eu ainda estou vermelha por causa da... Por causa da febre. Mas pelo menos eu estou com um pouquinho de cor, né? Porque nem isso eu tinha antes, né? Está amarelo, pálido, acinzentado. Então, vamos lá. Deixamos de conversa. Então, eu já preparei tudo. Eu preparei o rosto. Usei aqui o... Estou tentando acabar com essa aqui da Revlon. Foto Ready. Tá? Usei esse aqui como base. Esse outro... Corretor da... Da Débora. Ah, cadê o nome? Está aqui. Débora. É outro que eu estou tentando acabar também. Parece que não acaba nunca. Como pó... Como pó... Pó translúcido. Eu usei esse aqui da Elf. Esse matificante. Esse daqui, está vendo? Esse aqui matificante. Deixa eu tirar o papelzinho. Um minuto. Dei paciência. Tá? Usei esse daqui. Vou pegar a espondinha. Mas eu quase não uso a espondinha. Tá? Usei esse aqui. E usei... Esse aqui também. Que é aquele com as quatro cores, né? Sempre da Elf também. Sempre da Elf. Esses quatro aqui. Tá? Eu misturo e eu passo tudo junto. Mas... Sei lá. Não vejo muita diferença, não. Tá? Sinceridade, meninas. Eu não vejo diferença. Tá? Não é que... Passo no rosto e... Nossa! Que efeito maravilhoso. Não vi efeito de nada. Tá? Depois... Depois, depois, depois. É. Foi esse daqui. Pra somar de ser, eu uso sempre esse aqui da Essence. Tá? Que é pra dar uma acertadinha na sobrancelha. Esse aqui pra fixar. Né? Sempre da Essence também. Pra dar uma fixada na sobrancelha. Pra que elas fiquem quietinhas no lugar delas. Como batom. Eu usei esse daqui da... Como se chama? Lip stain. Né? Esse aqui da... New York Colors. Lip stain. É... 16 horas. Tá? Esse aqui é aquele de... Com a pontinha que parece o hidrocor. Quando vocês usarem esse tipo de batom, né? Esses lip stain, com essas canetas. Vocês tem que hidratar muito, muito, muito os lábios depois. Porque ela contém álcool, tá? Todo esse tipo de batom, né? Ele contém álcool. Então, ele seca demais. Tá? Realmente, o batom fica. Mas você tem que estar sempre passando no lip balm. Porque seca demais os lábios, tá? Porque o... Depois que a cor é fixada nos lábios, tá? O álcool que contém dentro dele, no produto, ele evapora. E aí, a cor se fixa. Porém, seca demais, tá? Os lábios. Então, vocês tem que estar ali o tempo todo com o lip balm, como eu fiz. Tá? Como blush, eu usei sempre esse aqui da Kiko, porque eu quero acabar com ele. Tá? Esse daqui. Tá? Kiko. É um rosinha meio... Meio rosa, meio pesca. Tá? É... Pêssego, desculpem. Tá entre as duas cores, tá? É aquela cor que é bem universal, que fica bem pra todos os tipos de pele. Então, eu usei esse daqui. Sempre, tá, 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 sorriso e... Aplica. Bem, então vamos começar. Eu comecei com... Então, eu comecei com azul, esse aqui. Aí tá parecendo meio verde, né? Pra vocês, mas não é verde não, tá? É um azul índigo... Claro. Pra ser mais exato. Então, vamos lá. Eu vou... Gente, eu vou ter que olhar pro espelho aqui, senão, né? Já viu, né? Como é que eu fiz? Eu fiz primeiro... Aqui um Vzinho. Chegando até a metade do olho. Tá vendo? Tá, tá, tá. Gente, eu não tô nem descarregando a cor, tá? Porque senão, ela não fica... Não vai dar pra ver nada. Então... Então, tô usando, tô tirando do... Do coisinho lá da paletinha. E já tô passando direto no olho. Então, eu fiz um V aqui. Primeira passada, né? Depois eu vou dar uma... Uma esfumada melhor. Depois eu vim com o... Com o roxinho. Esse aqui, né? O roxinho. Esse daqui. Esse aqui eu tive que carregar bem mesmo. Carcar bem a mão pra poder sair alguma coisa. E... Passei aqui no meio. Entre o espaço que ficou do... Da primeira sombra. Tá? E vim até... Tentando dar uma... Tentando não. Esfumando as duas cores, né? Misturando as duas cores. Depois, em vez de esfregar o pincel, Eu dou uma... Uma batida. Pra fixar melhor. E depois, pra pegar... Com o amarelinho. Esse que é o pior. Porque não fixa. Não tem... Vou mostrar aqui pra vocês. Vou fazer um swatch. Aqui, ó. Ele não tem... Não dá nem pra vocês verem. Assim, você olhando contra a luz, né? Ele parece bem pigmentado. Mas é a posição da minha mão. Porque ele não é. Tá, ó. Se eu volto na cor... Me meto em outra posição a mão. Vê que ele não é muito pigmentado. Não vejo muito esse amarelo aqui, não. E vim aqui. Tô carregando mesmo, hein? Tô carregando bem aqui no amarelo. Tô vendo o quê? Aqui dá pra vocês verem melhor. Porque tem a luz... Tem a luz que tá batendo nos meus olhos. Mas se eu vou ser o olho aqui pro espelho, tá? Onde a luz não bate direto. Eu não vejo... Eu não vejo diferença, não. Tá? Eu tenho que carregar bem mesmo. Senão... Não sai nada aqui, viu? Vou voltar aqui no roxinho, no... Nesse primeiro. Eu abro aqui meu olho. Pra tentar fazer aqui um... Uma cor... É... Fazer com que ele apareça um pouquinho mais. Tá? Tá dando pra vocês escutarem com o rádio, tá ligado? Será que tá dando pra vocês escutarem? Porque o rádio tá aqui embaixo da minha mesa. Né? Ok. Trabalhei aqui bem. Tá vendo? Deixa eu dar uma limpadinha aqui no meu pincel. Dá uma puxada aqui. Uma esfumada. E volto de novo no roxinho. Pra tentar fazer com que ele apareça aqui, tá? Porque ele... Aparece muito pouco. Vamos dizer que... A essência, ela... É uma... É uma linha mais pra adolescente, tá? Vou dizer pra vocês. É uma linha mais pra garotas. Pra... 15, 16, 17 anos. Que elas não têm necessidade de estar com a maquiagem muito carregada. Então... Pra aquela idade, ainda pode... Vamos dizer que... Dá... Dá pra... Dá pra usar. Tá? Mas aquela idade. Quem quer uma coisa mais elaborada? Uma coisa mais pigmentada? Sei lá. É opinião própria. Tá? Não é porque eu penso assim que todo mundo deve pensar. Essa é a minha opinião. Agora eu peguei aquele cinza. Esse cinza aqui. Cinza aqui. Dou uma descarregada aqui na cor. E... Dou uma leve, mais leve, leve, leve batidinha aqui. Mas olha. Não muda nada. Tá? Não muda absolutamente nada. Não. Forçada no amarelo aqui. Depois disso tudo, eu peguei... Onde que eu coloquei? O meu... Olha que legal. Com o lápis da NYX, com o jumbo da NYX. Eu peguei com um pincelzinho mesmo de... O que eu vou aplicar corretor, né? Eu passo. Eu pego um pouquinho. Ela descarrega um pouquinho na mão. E dou uma... E eu passo aqui assim pra... Dá só uma... Assim, uma rápida... Uma leve iluminada. Nos olhos. Tá? Você precisa ter que passar o lápis. Então, eu uso só pra... Pra dar um... Aumentar um pouquinho o destaque. Tá? Pena, pena. Não sai uma coisa assim bem... Bem leve, bem... Sem marcar muito. Feito isto... Eu com... Essas... É... Eu tenho esse... Esse eyeliner. It's only rock'n'roll, but I like it. Desculpa, mas eu não sei ficar sem cantar. Vocês vão me odiar hoje. Eu sinto isso. Eu sinto isso. Esse eyeliner, eu não tinha provado ainda, tá? Esse aqui da Essence. Tá? O preto... O preto eu gostei muito. Tá? Gostei muito. Sou muito sincera. E eu queria... Tinha esse roxinho. Falei, deixa eu experimentar esse roxo. Pra ver o que... O que que sai disso aí, né? Então, vamos lá. Eu acho o preto muito melhor. Muito mais pigmentado. Tá? Esse aqui... A cor é até bonita, tá? Deixa eu fazer um swatch aqui pra vocês. Porque a cor até que é muito bonita. Ele não é exatamente... Ele é escuro, sabe? Se eu olhando assim, não parece... Nem parece roxo, né? Mas é roxo. Eu garanto pra vocês que é roxo. Aqui, ó. É até um pouquinho mais escuro do que aparece aí. Então, vamos lá. Na parte... A parte mais difícil. Ivone, você tava me perguntando, né? Falando dessa dificuldade de... Aplicar o eyeliner. Mas com gel é muito mais fácil, tá? Então, eu uso esse pincelzinho aqui, ó. Tá vendo? Aquele chanfradinho fininho. Pra gente que não tem muita experiência, muita firmeza na mão. É bem mais fácil. Então, eu vou... Eu aplico um pouquinho por vez, tá? Pra você não errar. O que eu faço? Eu tiro... Eu vou olhar aqui pro espelho, tá? Eu puxo aqui o olho. Puxo o olho. E começo... Nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Eu começo do meio. Tentando ficar o mais perto possível da... Da raiz dos cílios. E vou puxando, tá? Mas fazendo... Você vai fazendo assim um pouquinho por vez. Porque aí não tem como você errar. Tá? Você fazendo assim, você não tem como você errar. Mas assim, que não é tão difícil como possa parecer. Eu acho até mais fácil usar o pincel do que usar o... O eyeliner normal. Porque como ele é chanfradinho, como ele é bem... Fininho. Eu apoio uma mão na outra, tá? Esse aqui, com o olho, tá vendo? Com a mão eu tiro o... Eu puxo o olho. E essa mão eu apoio nessa... Assim eu fico bem... A mão fica firme. Tá? Aí eu vou lá devagarzinho. Devagar e sempre. Sem pressa. Tá? Se você fizer bem devagarzinho, a coisa fica bonita. Você não erra. Tá? E a mão não perde... Você não perde a firmeza na mão. A mão não treme. Isso é até uma atrapalhada como eu consigo fazer. Eu acho que qualquer pessoa consegue. Tá? Ok. Vamos lá. Aí se você quiser fazer o traço mais forte... É só você ir aumentando. Tá? E ir alargando, né? O traço da... É... Com o pincel. Chegando aqui no final... Eu puxo... Eu puxo... Pra cima... E volto... Aqui, ó. Tá vendo? É fácil. Acredite. É fácil. Ó. Tá vendo? Com o pincel é muito mais fácil. Nossa. Parece que a gente tem mais controle. Aqui, ó. Esse aqui... É o roxo. Eu... Não vejo diferença. Tá? Com sinceridade, eu não vejo diferença. É bonito você olhando ele aqui assim. Né? Você faz o swatch, mas... Em cima de uma outra... De uma make... Sei lá. Ele não destaca muito, não. Tá? Com cor realmente... Agora que tá secando, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ele tá parecendo mais marrom, né? Mas ele não é marrom, não. Vou colocar outro pra vocês. Que é roxo. Aqui, ó. É bem... É cor de tinta de caneta Bic. É isso aí. Quando ele seca, ele fica mais ou menos a cor da caneta Bic. Um pouquinho mais claro. Tá? Até que é bonita a cor, mas ela não... Sei lá. Ela não... Não tá aparecendo como eu gostaria que aparecesse. Mas é bonita, tá? Dá pra usar. Aí, se você erra, você vai lá com... Com... Um... Um leicinho de papel ou... Um... 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 Smoke Eyes que é o smoke navy. Vai focalizar? Não vai focalizar. É... Não vai focalizar. Desculpem. Não focalizem. Porque é meio azul marinho. Meio não. É azul marinho, né? Não existe meio azul marinho. Eu passei aqui embaixo. Tem uma cacadinha na mão e como ele tem esse outro pincelzinho aqui para fazer, para esfumar, dar uma esfumada puxando ele para o modo que ele se encontre com a parte superior. E para dar um toque de luz, onde foi que eu coloquei? Não sei onde que eu coloquei o lápis. Para dar um toque de luz, eu gosto sempre de usar um lápis que eu tenho da... É, não sei onde vou parar. Que legal, né? Ah, está aqui. Esse aqui que eu tenho da Kiko, que é o dourado. Esse douradinho, porque ele não é muito pigmentado. Está vendo? Ele não é muito pigmentado. Ao menos que apareça aí, mas ele não é. Então, eu gosto sempre de dar uma... De aplicar um pouquinho aqui para dar uma... Um ponto luz, né? Para abrir um pouquinho mais o meu olhar. Ele é muito menos pigmentado, muito menos brilhoso, vamos dizer assim, do que aparece no vídeo por causa do reflexo da luz. Vamos aqui. Só para dar uma... Um brilhinho... Um brilhinho nos olhos. Então, é essa aí. Vamos ver até onde eu consigo focalizar aqui. Espera aí. No... Não é... Não é... A cor... As coisas até que são bonitas, mas... Eu queria que fosse um pouquinho mais pigmentada, sobretudo o amarelo. Tá? Não sei se vai ficar... Como vai ficar no vídeo, tá? Depois de... De pronto. pronto não sei se vocês gostaram tá pelo preço que a gente paga essência eu acho que dá para e dá para usar mas sei lá não é eu sou mais exigente eu não sei que dia a dia pode tecer mas não é entre as minhas preferidas tá sou sincero para você sei que muita gente vai me criticar muita gente vai falar muita gente não sei o que mas eu não tô nem tá essa é a minha opinião e a minha opinião ela é sincera tá bom e o batom eu mostrei para vocês o que eu fiz eu mostrei tal todas as todas as a passo a passo e vou né espero que você tenha entendido aqui o não entendido mas que eu tenha te ajudado a a como passar o eyeliner né você tá falando a dificuldade de passar o eyeliner que é a dificuldade que tem todo mundo mas se você usar um pincelzinho chanfrado daqueles bem fininhos tá com esse aqui bem fininho tá vendo e se você usar um eyeliner esses em gel não tem como você errar tá eu logo na primeira eu acertei e eu sou atrapalhada como se sabe eu não consigo fazer essas coisas minha mão treme e logo na primeira já deu certo tá então esse aqui foi uma meio que assim rápida espero que vocês tenham gostado vamos ver hoje não vai dar tempo de fazer um segundo queria fazer um segundo vídeo vamos ver né qual usando a outra paletinha me desculpem a cara meninas mas realmente eu tô com febre então não dá pra gente ficar muito né uou mas espero que vocês tenham gostado tá bom eu quero mandar um beijo grande pra vocês obrigada por vocês terem assistido e eu queria fazer muito mais vídeos mas eu tô com a vida bem atolada ultimamente né eu vou a gente tá conversando sobre isso de coisas que eu tenho que resolver e a vida tá assim atolada e 24 horas realmente não tá dando pra fazer tudo né então infelizmente quando a gente precisa fazer algumas coisas a gente tem que abandonar um pouco as coisas que a gente gosta né um pouquinho a gente tem que abandonar o prazer e se dedicar ao dever né então mas espero que logo logo acabe essa fase eu possa me dedicar melhor a as coisas que eu gosto né um tempinho para dedicar até para seguir vocês que isso quase eu tenho conseguido fazer direito fazendo de correndo lá no face eu não consigo nem quase falar com ninguém eu deixo assim um mensagem um dom positivo e isso aí tá então queria mandar um beijo pra vocês obrigada por terem me assistido desculpem alguma coisa desculpem as críticas que eu fiz mas eu sou sincera tá eu não fico aqui eu não gosto ficar cozinhando galo eu digo que eu penso aquela minha opinião tá beijo grande pra vocês até a próxima vamos ver o que eu invento pra próxima espero que vocês tenham gostado dessa make tá beijo até a próxima garota obrigada de ter assistido tchau